O que é o Convention Bureau? Funcionou. O Convention Bureau é uma fundação, é a Fundação 25 de Janeiro. O principal objetivo dela é trabalhar na promoção do destino, apoiar a vinda de eventos para a nossa cidade e trabalhar muito em programas de capacitação. O Convention Bureau tem duas marcas, a São Paulo Convention e Vistor Bureau, que tem 30 anos, foi esse mês, e temos a marca Visite São Paulo, que é essa outra marca aqui, que é uma marca que trabalha para a população, trabalha para o público final. O Convention Bureau trabalha numa relação de intermediário, existe Convention Bureau no mundo todo, convencendo as pessoas a trazerem seus eventos para o seu destino, e a Visite São Paulo, que é uma marca que a gente trabalha para promover a cidade. A marca São Paulo é Tudo de Bom é uma marca promocional da iniciativa privada. Temos essa marca aí há mais de 10 anos, e a proposta é essa, manter marcas perenes. Não importa qual governo que passa, a nossa marca São Paulo é Tudo de Bom é muito inspirada na marca I Love New York, uma marca em que a população pode utilizar independente do seu governante. Uma forma de trabalhar a marca, a autoestima da cidade, e fazer com que essa marca possa ser muito forte para convencer as pessoas a trazerem eventos para a nossa cidade, trazer mais visitantes e assim por diante. Falando de Convention, vamos passar direto ao tema aqui, falando um pouco sobre o turismo da cidade. O que é o turismo de São Paulo? São Paulo tem 12 milhões de visitantes, chega a quase 13 milhões de visitantes. São Paulo, 53% do seu turismo é voltado a negócios, então nosso turismo é o turismo de negócios, e na hora que a gente fala turismo de negócios, é uma grande oportunidade, porque é o turista de negócios que pede nota fiscal, é o turista de negócios que se hospeda em hotéis, que pede recibo, que vai jantar, que vai almoçar, que toma café, e tudo isso compõe toda a economia de um destino. Fazer esse homem de negócio, chegar em uma cidade e ainda aproveitar o seu negócio para fazer lazer, é um dos melhores negócios que existem em termos de vocação turística. Convencer alguém a fazer lazer em uma cidade é muito diferente de fazer alguém que está negócios na cidade fazer lazer. Por isso que existem essas feiras comerciais, Coromodo, Hospitalar, Salão do Automóvel e tantas outras, que o objetivo é sempre avisá-los com antecedência, do tipo, já que você vem a São Paulo para uma feira ou um congresso, aproveite São Paulo. E muitas vezes as pessoas esticam a sua estadia no hotel, porque vai ter o chão da Madonna, do Elton John, vai ter o Rei Leão, coisas que ele não teria a oportunidade de fazer e, quando ele está na cidade, ele pode fazer, porque São Paulo oferece uma série de atrativos. 18% vem para eventos, 9% vem a lazer, e 3% aí vem para a área médica, o que a gente chama de turismo da saúde, da prevenção, da estética, do check-up, e tudo isso também tem muito a ver com a região da Paulista, onde congrega tantos hospitais, onde congrega tantas clínicas, e da sua importância nesse corredor viário. São mais de 10 bilhões de dinheiro que roda nessa indústria de eventos. E o que nos deparamos, quando nós trabalhamos com São Paulo como um produto, o Convento de Beró trabalha em São Paulo como se fosse um produto, o nosso produto é uma cidade, e essa cidade a gente convence alguém a vir para cá, para realizar um determinado evento. E, embora tenha uma cidade extremamente complexa, e aqui só estamos vendo a complexidade do que é a cidade, e eu não gostaria de estar na pele do secretário, que é uma coisa muito mais difícil do que a gente imagina, olhando do lado de lá, mas São Paulo é como se fosse uma pizza, ela precisa ser degustada aos pedaços. E são vários pedaços que a cidade oferece. Não adianta oferecer a um turista que vai lá para Berrine, que tenha alguma coisa acontecendo lá na Amor Cidade Alegre. Ele não vai atravessar a cidade inteira para chegar lá, ele vai demorar no mínimo duas horas. Mas, quando a gente olha São Paulo em pedaços, nós podemos oferecer para cada visitante aquilo que a região pode ter naquele determinado momento. Como, por exemplo, destino de São Paulo aqui definido, dividimos São Paulo em várias regiões. Existe a região da Berrine, existe a região do centro, a Imbi, Centro-Norte, a região da Faria Lima e Itaim, a região do Ibirapuera e Moema, a região da Paulista, a região de outras cidades aqui, que compõe a grande São Paulo, que chega aí aos seus 18 milhões de habitantes. Cada uma dessas regiões é maior do que a maioria das capitais brasileiras. A região da Berrine é maior do que a cidade de Curitiba inteira. A região da Paulista é maior do que Campinas inteira, em termos de hospedagem e de espaços de evento, que é o nosso foco da apresentação. Ou seja, cada uma dessas regiões cada uma dessas regiões se compõe como se fosse uma grande cidade. Imagina as demais cidades. Isso faz com que São Paulo seja uma cidade muito competitiva, uma cidade onde todo mundo quer realizar seus eventos aqui, e na hora que se realiza evento, é gente chegando, é economia trazendo, é dinheiro compartilhando. Falando um pouco da Avenida Paulista, a proposta aqui é essa. Vamos falar, existe um convêncio biuroco, uma entidade privada que trabalha para eventos, existe uma cidade com potencial enorme de trazer eventos para ela, existe uma cidade onde ela é lá fatiada, ela consegue demonstrar a sua capacidade de receber pessoas e concentrar essas pessoas na sua própria região, e tem a Avenida Paulista, que é o grande debate aqui do nosso fórum. A Avenida Paulista, ela não é apenas um lugar para visitar, é um espaço diferenciado, ela é um espaço para estar. E espaço para estar é um espaço para conviver. ele tem muito mais características e é uma coisa muito mais, é uma coisa diferente de todas as regiões nas quais a gente propõe e apresenta os destinos de São Paulo. Aqui existe uma pluralidade de acontecimentos, mas também acontecem muitas, e múltiplas vivências. Pode estar acontecendo várias coisas ao mesmo tempo em uma região, e talvez a região daqui da Paulista seja uma grande cidade, a hora que nós olharmos alguns números. Vivências compartilhadas e vivências simultâneas. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Pode ter um movimento no MASP, ao mesmo tempo tem homens de negócio fazendo uma reunião em um prédio, tem gente desfrutando lá da coxinha do Viena, lá no Conjunto Nacional, tem gente lá no FENAC, na Livraia Cultura, ou seja, aqui dá para ficar um dia inteiro contando todas as coisas que podem estar acontecendo simultaneamente em uma avenida como a nossa. Como a Paulista é um case único e fascinante, vale a gente refletir um pouco sobre o que é esse destino chamado Paulista e o quanto a gente pode aproveitar dele ou o quanto a gente pode ajudar a melhorá-lo. O universo Paulista nada mais é do que a nossa Pauliceia. E essa Pauliceia tem 413 mil empregos circulando. Essa Pauliceia passa mais de um milhão e meio de pessoas pela região nesses 2.800 metros. 2,8 quilômetros faz com que um milhão e meio de pessoas passem por aqui todos os dias. 883 mil pessoas trabalham por aqui. E gera 3.138 empresas que estão movimentando, estão pagando seus impostos, estão gerando gente, está vindo gente, está circulando. Ou seja, temos um grande universo aqui dessa Pauliceia. 20 consulados, 5 mil moradores, 15 edifícios residenciais. E o que dá para ser feito na Paulista? E o que pode se melhorar na Paulista? E o quanto a gente pode embalar a Paulista como um grande destino? Dá para fazer turismo na Paulista. São 23 hotéis e 4.100 quartos só nessa região. Mas quando a gente pega a região dos jardins, que compõe toda a região que nós chamamos lá de região paulista de jardins, nós estamos falando que só nesse trecho aqui são 51 hotéis de várias categorias. Hotéis de luxo, hotéis de boutique, hotéis econômicos, hostels. Ou seja, temos aqui uma cidade inteira em torno de 3 quilômetros. São 7.300 apartamentos que existem nessa região. E 4 grandes espaços para realizar eventos. Que são eles? o Shopping Frecaneca, que tem um grande centro de convenções, está reformando, está duplicando o seu tamanho. O Rebouças, o Centro de Exposições de São Luís e o do Fecomércio. Ou seja, com esses espaços de eventos, é onde acaba capilarizando para que hóspedes venham, pessoas venham, participem de congressos, de eventos, coisas que estão acontecendo aqui hoje, mas que geralmente acontecem com muita gente que vem de fora. e essas pessoas que vêm de fora para eventos que acontecem nesses espaços são consumidores e aproveitam a oportunidade para se hospedar, aproveitam a oportunidade para comprar, aproveitam a oportunidade para visitar, etc. O que a gente tem sempre debatido, tanto no plano diretor da cidade, com algumas lideranças do turismo, quanto para esses mega eventos que estão surgindo, que seja a Copa, a Olimpíadas, ou a candidatura da Expo, que daqui a pouquinho a gente vai saber se São Paulo ganhou ou não, é que precisamos trabalhar o tempo todo com ações integradas na hospitalidade. Não adianta cada um ter o seu discurso, mas não integrar o outro a respeito daquilo que o impacta. O mais importante do nosso trabalho é estimular, seja lá o empresário, seja o estudante, seja a polícia, seja o legislativo, seja o executivo, que todos tenham uma visão única com relação a uma cidade e o seu potencial de olhar turismo como um grande negócio. turismo é dinheiro, turismo não é o encantamento de compartilhar ou de contemplar, isso é para o turista, não para o turismo. O nosso trabalho no Convêncio do Rio de Janeiro de São Paulo é estimular empresários a investir o seu capital, seu capital financeiro, seu capital humano, para receber cada vez melhor as pessoas, para que ao recebê-las elas possam voltar e ao voltar, estimulá-las a voltar mais e ao voltar mais surgem novos hotéis, novos shoppings, novos equipamentos, novos elementos que fazem com que a cidade possa prosperar. E o grande desafio da nossa entidade, da Paulista Viva e de tantas outras entidades que trabalham para o setor é como transformar o viajante em um visitante. É como uma casa. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, geralmente a gente avisa a família toda que está chegando visita. Não é assim? E depois, na sala, dá uma geral para não ficar nada jogado no chão porque pega mal. dá uma olhada na cozinha e principalmente no banheiro. Se a visita chega em casa e vai dormir a gente olha até se o teto do banheiro não está mofado para não ficar chato e manda passar lá um cal ou um latex. Por que isso? Porque a gente quer demonstrar uma boa impressão ao nosso visitante. A hora que existem entidades que trabalham para trazer gente para uma cidade mas ela não comunica a cidade de que está chegando gente é a mesma coisa de receber visita na sua casa e não compartilhar com a família de que está chegando visita. Então o grande desafio nosso das entidades dessa sociedade civil toda organizada é exatamente isso. Como fazer com que todos pensem da mesma forma quando chega alguém de fora e ao chegar alguém de fora saber receber essa pessoa de uma forma adequada. no caso da Paulista sempre voltamos ao tema é facilitar essa movimentação é conjugar esse verbo do turismo que é comer visitar comprar e dormir ou seja o que é turismo numa forma muito clara de se definir são quatro verbos desses quatro verbos a pessoa que está dormindo comendo comprando visitando ela é um turista e o que é o empresário dos setores o empresário do setor da gastronomia é o empresário do setor hoteleiro é o empresário do setor de lojas e compras é o empresário dos equipamentos culturais os equipamentos comerciais ou seja por aqui independente do ser o turista ou não ser o turista é uma grande oportunidade de ter na nossa região da Paulista uma concentração enorme e que cada um aqui pode fazer o seu papel ou para quem está começando agora na sua carreira está estudando pelo menos focar o seu objetivo enquanto futuro empresário enquanto futuro profissional de mercado saber onde é que vai investir em que tipo de negócio vale a sua carreira em que tipo de negócio vale seguir o teu caminho e uma das coisas que nós compartilhamos é o quanto o turismo pode ser oportuno para isso e estamos mostrando aqui de um eixo mas tem uma cidade toda à frente hospitalidade é o bem receber e segurança faz parte não só da segurança como a sensação de segurança no Paulista Viva junto com o coronel Camilo quando ele era o comandante nós fizemos uns programas de treinamento para policiais militares que eles permanecem até hoje os sargentos que estão aqui na polícia militar aqui na região da Paulista foram treinados há dois, três meses atrás não treinados passaram por um programa de instruções sobre quem é o turista o que isso movimenta na cidade qual o impacto econômico desse negócio e os equipamentos culturais que a cidade oferece e proporciona a hora que integra policial a hora que integra profissionais do trânsito a hora que entrega jornaleiros a hora que integra recepcionistas de hotéis a hora que integra toda uma cadeia produtiva que envolve diretamente com o visitante conseguimos transformar nossa cidade em uma cidade extremamente hospitaleira num destino hospitaleiro o mundo não está na mão dos engravatados de dentro do escritório o mundo está na linha de frente de quem recebe o visitante de quem tem contato com ele direto é como o próprio taxista no seu primeiro contato de um viajante com a cidade é o embaixador da cidade é ele que fala pela primeira vez com o visitante se ele estiver envolvido com a cidade ele fala bem mas se ele estiver insatisfeito com a sua própria cidade ele é o primeiro a assustar é o visitante chegando em casa e alguém da nossa família falando que a casa tem algum problema ou que a família está em crise é a mesma coisa o nosso negócio é estimular de que todos possam olhar mais atentamente ao que é receber visitante e para receber visitante nada mais do que envolver todas as pessoas que tenham contato direto com o visitante somos uma referência do mundo dos eventos e algo que me chama muita atenção nos debates que já se passaram por aqui e que é apenas uma reflexão na saúde o turismo em São Paulo e os médicos não gostam de usar a expressão turismo da saúde mas é um dos grandes das principais capitais do mundo com uma concentração de médicos de hospitais de clínicas etc e tal só na região da Paulista são 10 hospitais se somarmos mais algumas clínicas e institutos são 34 34 são 8 mil leitos qualquer manifestação qualquer parada por reivindicação seja lá do que e que bloqueia essa avenida nós estamos falando não só das pessoas que precisam estar dos hospitais como as emergências que precisam chegar lá como as pessoas que vêm para a cidade para visitar os seus entes queridos e aqui bloqueia talvez não seja a melhor relação de eixo estratégico ter movimentos aonde prejudica o ser humano e no caso aqui da Paulista é exatamente isso que acontece a hora que a gente acaba tendo alguns conflitos o que vale no nosso negócio é a reflexão reflexão pensando positivamente é muito fácil criticar é muito fácil olhar apenas um ponto de vista o importante é para cada um olhar os dois lados da moeda para entender exatamente qual a nossa contribuição o que nós podemos participar contribuir compartilhar eu quero sugerir para que de fato as coisas possam funcionar de uma maneira organizada de uma maneira ordeira e na área de turismo essa é uma grande oportunidade porque independente dos interesses de cada um seus negócios suas entidades de família turismo é algo universal é algo que todo mundo compartilha porque a sensação é única é o prazer de servir com o prazer de ser servido quem trabalha na indústria sabe disso visitante tem prazer em ser servido assim como quem trabalha para o turismo tem prazer em servir é uma química que não tem preço o que tem é bom gosto é bom senso que disse o secretário e é vontade de fazer melhor relembrando nós estamos falando de apenas uma avenida apenas de uma avenida não falando de uma grande avenida que passa um milhão e meio de pessoas e que tem cinco mil moradores e todos são visitantes o que é visitante visitante pode ser os estrangeiros e aliás no final de semana na Paulista para quem caminha como eu por aqui você vê um monte de gente falando idiomas que não tem nem a menor ideia de onde eles são de outros estados São Paulo virou point ninguém pode falar em qualquer outra cidade que não conhece São Paulo que não conhece as lojas de São Paulo que não conhece o shopping de São Paulo não conhece a gastronomia de São Paulo não conhece os shows etc e tal outras cidades e aí o interior de São Paulo é o maior demandador de visitantes para a nossa cidade muitos vêm até de van e voltam no mesmo dia porque não querem perder o show não querem perder uma boa gastronomia não querem perder uma boa exposição e outros bairros no momento em que existe uma classe média emergente cada vez mais nos encontramos na Paulista com pessoas da periferia que vêm visitar a Paulista como um programa de final de semana e que eles precisam ser recebidos de braços abertos o Paulistano é muito bairrista eu nasci em bairro era muito engraçado a gente falar assim eu vou para a cidade ora ele vai para o centro da cidade porque é a cidade onde ele mora mas essa leitura de que vou para a cidade é a distância em que existe a cidade e existe o resto e existe o bairro dele e essas pessoas que moram em bairros e o metrô facilitou muito essa operação vem conhecer a Paulista é um programa e aí o que nós precisamos é estar sempre atento para que a avenida esteja limpa para que a avenida transmita essa segurança estar sempre atento para que as pessoas possam ser bem recebidas porque todos 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 são visitantes inclusive quem mora no prédio desce e atravessa a rua a partir desse momento ele se tornou um visitante da própria cidade ele se tornou um visitante do próprio bairro e o segredo é como despertar atenção e interesse para que as pessoas possam ser bem recebidas para ter essa sensação de hospitalidade estão todos visitando inclusive nós um grande espaço de passagem é a nossa avenida é um espaço de estar é um espaço de encontros e desencontros é um espaço de convivência de diversidade por isso todos aqui são muito bem vindos a nossa avenida paulista que é de todos inclusive minha se nós olharmos o que existe nessa região mapeando ela ela é ímpar porque não é qualquer cidade que tenha concentração do que tem nesses 2.800 metros de avenida entre arte cultura lazer negócio cinema gastronomia compra hospedagem tribos manifestação eventos celebrações tax banca de jornal shop ou seja está tudo aqui e para se aprofundar um pouco nessa apresentação debatê-la e estudar o assunto é só entrar no site visitesaopaulo.com barra apresentação ou apresentacão e essa apresentação está lá para compartilhar com vocês um pouco dos nossos 15 minutos de reflexão obrigado e um bom dia para todos Tony fazer uma pergunta como é que você viu a candidatura de São Paulo para a Expo 2020 já chegou a ser considerada favorita em um momento hoje em dia já fala que a Favas Contatas que São Paulo não leva como foi apresentada pela prefeitura a candidatura de São Paulo para a Expo 2020 hoje é decisão nos próximos minutos a gente está atento porque estão decidindo nesse momento se São Paulo é ou não São Paulo tem 50% de chance então as manifestações não impactaram a decisão não impactaram eu estava em Paris em um dos eventos e a manifestação naquele primeiro momento na leitura dos delegados era uma leitura de democracia e não de baderna e isso acabou não impactando diretamente a decisão o que São Paulo está oferecendo como proposta de ser lá no Pico de Jaraguá numa região verde numa região ímpar ela tem características muito mais positivas do que as outras candidatas no Dubai por exemplo que é a mais forte candidata eles vão fazer um grande espaço com ar-condicionado quer dizer não é isso a confraternização universal dentro de uma sala fechada e São Paulo pode oferecer esse tipo de coisa e o legado para nós que é a palavra da moda era até muito mais importante do que os próprios eventos em si porque lá iria se construir um novo um OIMB quatro vezes maior daria para levar muito mais eventos para lá e a nossa expectativa é que possa acontecer o fato é que estamos num momento delicado e outros países investiram muito mais do que nós Dubai um dos garotos propagando ali parece que foi o Bill Clinton Bill Gates desculpa e isso cria um impacto enorme na decisão de delegados que é um de cada país de mais de cento e poucos países e eles trabalharam intensamente a cidade toda estava coberta de adesivos bem-vindo a Expo que vem a Expo e nós devido aos movimentos e o próprio fato da Copa e de outros eventos estarem acontecendo nesse momento acabou não criando esse movimento popular mas é um movimento popular muito mais de torcida porque quem decide de fato já esteve aqui em São Paulo já visitou já conheceu e estamos torcendo caso não seja São Paulo de uma coisa foi muito positiva valeu a intenção das sementes valeu o fruto que despertou de fóruns como esse estarem sendo debatidos o tempo todo nós criamos em São Paulo um comitê chamado comitê de ações integradas de hospitalidade aonde no comitê passado foi a segurança no anterior foi receptivo no outro foi hotelaria ou seja ter um evento como um pretexto para que a cadeia produtiva de turismo se debata escuta e tente chegar em algum denominador comum talvez seja a grande a grande essência de todos esses eventos que estão surgindo estamos torcendo mas a vida continua e outros eventos virão caso a gente não consiga Tony muito obrigado obrigado Obrigado.